Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta com informações. Gente, é o seguinte, urgente, mudanças no auxílio emergencial, nova reformulação do auxílio emergencial, quem recebeu os 600 reais pode ter que devolver já no próximo ano, 2021, se tiver renda maior, tá? Vou trazer todos os detalhes para você, muita gente querendo saber como isso irá funcionar e eu vou trazer os detalhes nesse momento, então aumenta aí o volume, vamos que vamos no nosso canal. Olá meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação para você, fazendo amigos, fãs e vencedores, afinal de contas você é um vencedor, como é que está você, está tudo bem, como é que está a família, está bem, graças a Deus, olha aí esse nosso canal, canal gratuito, 0800, não cobro nada por isso, traga as informações do fundo do coração de uma forma simples e bem objetiva para ajudar a trazer as atualidades para você. A única coisa que eu peço é que você faça isso, dá um joinha, tá? É importante demais você fazer isso, aqui embaixo tem um like, dá logo um joinha nesse momento, porque a gente vai se envolver com o assunto e termina esquecendo, tá bom? Já desse outro lado aqui, você está vendo o nome escrito, inscrever-se, destacado em vermelho, eu peço para você que ainda não é inscrito, se inscreve, vai, se inscreve aqui, clica aqui, assim que você fizer isso, aí vai aparecer um sininho, nesse sininho e você clica em todas, todas as notificações, fazendo isso, toda vez que tiver novidade, material novo, vídeo novo, você será avisado pelo YouTube, combinado? Muito bem, pessoal, é o seguinte, por conta de uma mudança feita pelo Senado e sancionada pelo presidente Bolsonaro, quem receber ao longo de 2020 mais que o limite de isenção do imposto de renda terá que devolver, terá que devolver integralmente no próximo ano o auxílio emergencial que recebeu, inclusive até o dos dependentes, hein? Só vão pagar o auxílio, por exemplo, eu tenho três situações, que são situações inclusive delicadas, situações difíceis e muito injustas, tá? E eu vou trazer para você porque eu recebo vários questionamentos, muita gente me perguntando e aí eu resolvi trazer três situações, atenção, só vão pagar com essa nova mudança aí, só vão pagar o auxílio ao chefe de família, é, por exemplo, tem um marido, tem esposa, nessa situação marido e mulher, apenas o chefe vai ter direito a receber, mesmo os dois estando desempregados, inclusive, essa mudança aí está contrariando aquela regra, que eu falei em vídeos anteriores, em vídeos anteriores, né? Aqueles vídeos anteriores, eu sempre toquei várias vezes nesse assunto, falando sobre a lei 13.982, que paga até dois membros por família. Agora, segundo o ministro Onyx, Lorizzone, agora, com essa mudança, apenas o chefe de família terá direito a receber uma parcela no valor de 600 reais. Segunda parcela, 600 reais. E dois membros podem? Agora não. Olha que mudança drástica. Porém, caso esse casal tenha um filho e esse filho seja maior de 18 anos, esteja desempregado, aí sim, aí terá direito a receber mais 600 reais, no caso, será 1.200 reais nessa família. Porém, olha o detalhe, se o seu filho não estiver desempregado há mais de três meses, não terá direito. É, essa é a mudança. Se o seu filho, maior de 18 anos, por exemplo, o marido e a mulher, o marido e o chefe da casa tem direito a 600 reais naquela situação. Se o seu filho, maior de 18 anos, estiver desempregado, se ele não estiver desempregado, não estiver desempregado há mais de três meses, não terá direito. Olha que coisa. E o pior de tudo, três pessoas numa casa e apenas uma pessoa irá receber o auxílio. Isso é que eu sempre falo aqui, é um absurdo essa lei. Como é que pode isso? Três pessoas numa família e aí só paga um. E como é que fica a situação que pagava até dois membros por família? Olha, as pessoas que estão me questionando nessa situação, o que é que eu recomendo? Acione a justiça, tá? Muita gente está fazendo isso, está entrando na justiça para ter direito a receber essas parcelas. Faça isso você também, caso você esteja enfrentando essa situação, tá? Inclusive, em algumas lives, o próprio ministro, o Ones Clorizone, vem dizendo que não tem direito de jeito nenhum. Isso é uma grande mentira, tá? É uma grande mentira. Pode discutir sim, agora tem um prazo, a gente sabe que o prazo final é até o dia três, três de julho. Passou disso, dia quatro, aí não tem direito de nada, tá certo? Então, se você estiver enfrentando essa situação, tá? Entre na justiça, é seu direito, tá bom? Eu tenho mais uma notícia que é sobre o presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, ele vem dizendo que quem recebeu a primeira parcela, agora não garante que você vai ter direito a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta parcela. Espera aí, mas antes não funcionava assim? Quando a sua análise era aprovada, você já teria direito, recebendo a primeira, teria direito a segunda, a terceira e agora a quarta e a quinta? Mudou isso? Mudou, pessoal. Olha o problema. Agora, está havendo uma averiguação mensal individual. Pra que isso? Bem, você recebeu a primeira parcela, tá? E de repente houve alguma irregularidade. Então, se for descoberto algum tipo de irregularidade, o seu benefício será cancelado na hora. Uma reanálise, né? Que irá acontecer com o seu benefício. E aí, nesse momento, por exemplo, a segunda parcela ficará bloqueada, tá? Então, muita gente está passando por essa situação, alguma coisa irregular que aconteceu com você. Então, a segunda reanálise, ou seja, o que está acontecendo na segunda parcela, está tendo um bloqueio. Muita gente está ficando com esse valor bloqueado. Agora, é uma pergunta que eu faço aqui, é o seguinte, e o sistema, será que realmente agora está atualizado? O sistema da Dataprev realmente está funcionando corretamente? Pois, eu vejo, entendo que muita gente está tendo esse problema de cancelamento ou de bloqueio, indevidamente, mesmo estando cumprindo todas as regras, todas as exigências cobradas aí, aquelas regras que a gente sempre fala, maior de 18 anos, não poder receber mais do que 28.550 e alguns quebrados em 2018, enfim, renda per capita, de até meio salário mínimo por pessoa, aquelas regras que você já sabe. Aí eu pergunto, isso não é injustiça? Isso é muito injusto com quem realmente está precisando, principalmente nesse momento, nessa situação delicada. E o pior, e mesmo quem receber, a gente sabe que tem algumas pessoas que estão recebendo irregularmente. Aí vem a ameaça do governo federal. Se você está recebendo os R$ 600 e sabe que você omitiu algumas informações, ou você conhece alguém que está omitindo informações tipo empresários, tipo pessoas que ganham muito bem, mas estão mentindo lá na hora de fazer o cadastro e estão recebendo, pois é. Olha o que pode acontecer. Olha a ameaça do governo federal. Vai ter que devolver os R$ 600 com juros de correção monetária no próximo ano, em 2021, mesmo recebendo todas as parcelas nesse ano. Então muita gente já recebeu a primeira, a segunda, provavelmente poderá receber a terceira parcela e a data prévia com seus critérios não conseguirá detectar nenhuma falha, pelo menos até o momento. Mas ao longo do ano e o início do próximo ano vai continuar vários pentes, é o famoso pente fino. e vai ser pego através do imposto de renda ou algo assim parecido, como eles estão dizendo sempre, o governo federal. E aí essa pessoa, estando nessa situação irregular, poderá ser processada por falsificação e também estelionato. Inclusive, rola até uma regra aí que pode ter punição de cadeia de seis meses até quatro anos. Outros falam de até três anos. Enfim, é uma forma que o governo federal encontrou agora para ameaçar também quem está recebendo de forma irregular. E a pergunta que eu faço a você é, e você acha isso justo? Está certo o governo federal ameaçar as pessoas que estão fazendo isso de forma irregular? Qual a sua opinião? E as pessoas que recebem direitinho e de repente estão passando por esse processo, estão sendo bloqueadas? A segunda parcela está sendo bloqueada, está sendo suspensa, cancelada. Mas as pessoas humildes, carentes, que realmente estão dentro de todos os critérios e não estão recebendo. É injustiça isso? Estão tendo aí os seus valores de 600 reais bloqueados ou suspensos? Opina aqui. Você conhece alguém que está passando por essa situação? Você está passando por essa situação? Então faz seus comentários aqui embaixo, tá? Se tiver alguma dúvida, já sabe, comenta aqui também. Eu terei o maior prazer de responder na medida do possível, tá bom? Eu também, além de prestar assessoria aqui no YouTube, eu também presto assessoria, ajudo os amigos, os colaboradores também lá no Instagram. Se você quiser ser meu amigo, vai lá, blog Alex Silva, tudo junto, tá? Alex com X, blog Alex Silva lá, inclusive deixei mais de 300 vídeos pequenos e 15 segundos com perguntas e respostas prontas. Muita gente está tirando suas dúvidas lá, tá bom? Pessoal, um grande abraço, hein? Obrigado pelo carinho e até a próxima. Bye, bye. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.